Talvez você não saiba, mas nós estamos vivendo um momento único na história da renda fixa americana. Para alguns, esse é o início de um estrago que tende a piorar. Para outros, essa é uma oportunidade de uma vida sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Reina Zanella, sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economias, finanças e investimentos, inscreva-se no canal. Eu quero fazer um combinado. Se você gostar desse vídeo, se ele agregar para você, deixe o seu comentário falando aquilo que mais te chamou a atenção e compartilhe com o máximo de amigos possíveis. Vamos lá. Por muitos anos e décadas, os títulos emitidos pelo Tesouro Americano, que tem a garantia do próprio governo americano, que é hoje a economia mais pujante, mais segura, o país com o maior poder militar do mundo, o país também que detém a emissão do dólar, que é a moeda de reserva global. Por muito tempo, esses títulos foram os mais seguros do mundo. Entretanto, o que nós estamos presenciando desde 2022 e que se estendeu agora em 2023 foi uma correção e uma queda no preço desses títulos de uma forma que nunca antes foi visto na história. E para te mostrar isso, primeiro nós veremos o que aconteceu com o ETF TLT. O ETF TLT é um ETF super tradicional nos Estados Unidos. E ele possui títulos do Tesouro Americano com prazo superior a 20 anos. Aqui eu quero abrir um parênteses e dar um passo atrás. Na renda fixa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, você vai ter títulos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Quanto mais longo o prazo, maior é o risco, maior é a volatilidade. Então, esses títulos de mais de 20 anos são títulos mais arriscados. E o que houve no TLT foi uma correção única na história. O drawdown dele, desde 2020 até 2023, o drawdown trazendo aqui para um português bem claro, é a correção máxima dele, do seu preço mais alto ao seu preço mínimo, foi de 48%. Ou seja, se você tivesse investido num título que por muito tempo foi um dos títulos mais seguros no mundo, você teria tido uma queda extremamente expressiva. Outra coisa que aconteceu, que também foi o único, é que os títulos do Tesouro Americano de longo prazo, eles caíram mais do que o índice acionar o S&P 500. Então, geralmente, desde que o mundo é mundo, o mercado financeiro moderno existe, num cenário de aversão ao risco, que nós chamamos de risk-off, os investidores vão querer comprar aquilo que é mais seguro, que são os títulos do governo americano. Geralmente, esses títulos até sobem num cenário como esse. Mas, na verdade, o que nós tivemos agora foi uma queda. Esses títulos caíram mais do que o índice acionário. Outra forma de observarmos o mesmo fenômeno, só que dessa vez sem olhar para o título soberano, é a gente olhar para o que aconteceu com o índice global de bonds, o Aggregate Bond Index da Bloomberg, com dados desde 1976 até 2023. Esse índice já passou por diversas correções de 3%, 4%, 9%, geralmente uma correção de um único dígito. E agora nós estamos vivendo uma correção de 17%. E o que mais me chamou a atenção é que o prazo dessa correção, que é de poucos meses, está sendo, nesse momento, de 38 meses consecutivos. Ou seja, uma queda intensa e uma queda por um período que antes não foi visto. A essa altura, provavelmente, você já deve estar assustado, se perguntando o que gerou essa queda e o que eu posso esperar daqui para frente. Existem algumas explicações. Uma delas é que os Estados Unidos estão lutando hoje com a maior inflação dos últimos 40 anos. Isso forçou o FED, que é a Autoridade Monetária Americana, a elevar a taxa de juros de zero para 5,5%. Essa também é a maior taxa dos últimos 40 anos. Então, quando essa taxa de curto prazo sobe, é normal esperar que a taxa de longo prazo sobe. Só que existe um outro fator que tem chamado cada vez mais a atenção da mídia e dos profissionais. Esse gráfico que você está vendo na tela agora, ele mostra o crescimento grotesco e exponencial da dívida pública americana, que supera hoje 33 trilhões de dólares. E perceba como foi exponencial desde 1998 até 2023. Ela subiu mais porque dobrou nesse período. Então, nós temos uma combinação perigosa agora. O endividamento está elevado e os juros estão elevados. Então, o que o governo americano está gastando só com o pagamento dos juros da dívida já superou até o que o governo gasta no investimento de proteção militar. Então, é algo muito sério. Se não bastasse isso, tem uma terceira variável, que é um fator técnico. O governo americano, esse ano, quase fechou por um tempo, o que a gente chama de shutdown, por causa de uma discordância entre o partido republicano e o partido democrata. Quando esse problema foi sanado, o Tesouro americano anunciou a emissão de mais de um trilhão de dólares em dívida. Então, existe uma regra básica na economia que vai funcionar para sempre, que é quando você tem mais oferta do que demanda, e nesse caso foi uma inundação de oferta, muitos títulos sendo emitidos, o preço cai e o juros sobe. Então, nós temos uma questão inflacionária, nós temos uma questão da dívida pública, que alguns economistas começam a falar de um certo risco de dominância fiscal nos Estados Unidos. Nós temos um fator técnico, que é muita emissão de dívida, poucos compradores. Esse último fenômeno é tão importante, se a gente olha o que aconteceu nos últimos 10 anos, estão pegando um horizonte de tempo mais curto, a dívida pública americana de 12, 24, 36 meses, que são prazos curtos, está subindo muito. Então, comparando 2023 com 2013, isso está aumentando. Então, o governo americano está tão endividado, ele está com mais dificuldade de colocar dívidas de longo prazo, e está aumentando as dívidas de curto prazo. É diante disso que existem duas interpretações e possíveis conclusões. A primeira, alguns vão defender, de forma correta, que o que houve entre 2010 e 2022 foi algo único na história, que foram taxas de juros próximas a zero, em países da Europa, até negativo. E se a gente puxa desde que o mercado financeiro existe, foi uma anomalia, e agora as taxas de juros estão em um patamar normal, com a média do mercado, e na verdade nós podemos até ver essas taxas subindo, se a inflação continuar persistente. A segunda possível interpretação é que a economia americana caminha para uma recessão. E aqui, para frisar esse ponto, quero colocar na tela o indicador econômico antecedente da The Conference Board. Ele é composto por 10 indicadores, por isso o nome composto, e sempre que ele chegou nesse patamar, que hoje acumula uma queda de 7%, a economia americana enfrentou uma recessão. Vale lembrar também que esse foi o 14º mês consecutivo de queda desse indicador. Então, é muito possível, na minha opinião, é quase uma certeza, que a economia americana vai entrar numa recessão, e numa recessão as taxas de juros tendem a cair. Então, você, investidor brasileiro, tem a oportunidade de comprar títulos que vão pagar dólar mais 4,5, dólar mais 5. Existem títulos de boas empresas americanas e brasileiras pagando dólar mais 7, dólar mais 8, e essa parece ser uma oportunidade única. Então, os dois lados têm verdades nas suas afirmações, mas hoje, a minha percepção, um cenário base de recessão nos Estados Unidos, desaceleração econômica, que realmente surpreendeu, não veio no primeiro semestre, mas deve chegar logo, logo. Essas taxas, elas não devem continuar altas por tanto tempo. Isso não significa que você deve ir all in, comprar tudo que você tem no seu portfólio, mas começar a montar uma posição cada vez maior em títulos de longo prazo, seja títulos do tesouro americano, sejam títulos corporativos, e aí você vai ter a garantia de ganhar dólar mais 5, dólar mais 6, mais 7, e se essas taxas caírem, você ainda tem um ganho super expressivo na marcação do mercado. Se você gostou desse vídeo como combinado, eu peço que você mande ele para 3, 4 amigos, amigas, e deixe aqui nos comentários se você sabe como aproveitar isso. A gente pode fazer isso comprando títulos, comprando ETFs, e apesar de já ter vídeos no canal tratando desses temas, eu quero aproveitar o seu feedback, o seu comentário, para trazer novos conteúdos te explicando na prática como você aproveita esse cenário único da renda fixa americana. Até a próxima!